42 é né? é pequeno não depois eu boto abaixo eu tava jogando direto mas ai fica naquele negocio jogar sozinho mas eu gostava de jogar os de tanque os de tanque é massa pra caramba tem que ter a manha de pegar a queda do canhão e o aviãozinho também é legal de jogar no controle eu jogava no teclado eu nem lembro como é que era mas eu jogava no teclado no mal só que eu jogava na época que só tinha aqueles tipo do barão vermelho lá aqueles de duas armas tá muito foda agora agora eu já sei que tem F16 já tem o avião melhor mas eu acho que pra eu não entendo que eu joguei o tempo todo que eu joguei só tinha teco teco ali mas eu já tava com os teco teco bons já agora como é que esses caras como é que os caras jogam com M16 eu não sei eu já vi que tem F16 tem teve uma edição teve uma edição que era só o o F5 lá da FAB o cara que deram pô só vai essa fase aí cara mas não mudou nada no meio ali né não faz mano nossa eu fiz tudo errado agora né o cara tá bem na boca do canhão ali tomou o cara tá bem na boca do canhão ali o cara tá bem na boca do canhão ali tomou eu caí pra baixo mas acho que vai dar né a paruka tá aqui em segundo nossa o cara tá aqui em segundo jogou em 4 vai no canto vai no canto Thiago pulou em cima de uma cabeça do canhão o cara se abraçando ali Quero saber de abraça Não quero carinho Quem quer guerra não quer paz com ninguém Ah é Olha o celular ali Tem um ali que é um verdinho Deixa eu ver Tá entrando uma fria Qual que é isso aí Eu não tô lembrado não Ah é aquele que jogou já Já foi Tá vindo mesmo de novo Acho que nesse aí eu não consegui Eu não cheguei nem ali na frente Eu cheguei até aqui em cima Ah mas eles mudam alguns obstáculos É o lá em cima mudou Não era daquele jeito não Acho que pela esquerda ali é mais rápido É mais rápido mas Já com medo todos os bagulho Ah tem uns alinhões afirando ali Nossa passei no meio de tudo É que tem um ventiladorzinho É que tem um ventiladorzinho ali Tem uma mista É pelo meio é mais fácil Mas eu não Ou é 30 só não Corre ele Corre ele Corre ele Corre ele Corre ele Tem outro Tem que ir no do meio e depois pegar outro Cheguei em 16 Pensei que era o do meio e jogava lá na frente Eu caí A primeira que eu fui eu caí no meio No fundo Nossa o cara chegou mas Já tinha usado Ó de novo Agora fui Ó o cara ficou lá no inicio ó Fazendo graça O cara do meu lado é a metade da salsicha de baixo Eu sou a metade de cima e nem a metade de baixo Tem que sair aqui? Não Não A gente ganhou né A gente ganhou Ah tá chegou todo mundo A gente chegou Não Mesmo que saiam Fica só onda e fica Esse aí é massa aí Que é o final A gente começa a tacar um monte de coisa Cuida que tem uns cara que vem Tem uns que fica segurando pra tu tomar porrada Ah esse aí eles ficam jogando coisa né É É Deve de cair na lama Só que cuida que tem uns cara aqui fazendo graça segurando Nem lembro como é que seguram esse jogo Nossa quase que eu tomei já Ai Ai Quase Ui Nossa Quase Passou raspando o controle agora Vamos dificultar Vamos nós tudo pra um lado pra ver se começa a cair Já levou um aqui né Ui quase Nossa Passou uma porca ali dentro da rasteira Passou Controle também passou assim Levando uns três Ó vai todo um pra final hein Treze ainda Acho que vai mais uma ainda Mais uma antes da final? Acho que ainda vai hein É que quando chega esses assim Deixa eu ver Corrida da esquiva Eu acho que você é a final Não Essa aí é foda assim Não tava com oito agora? Acho que é né? Finalmente Treze Treze Ah era treze? Ah não Tem que ser oito Ah esse aí eu não consegui É esse aí tem que ser rápido Tentar ser mais possível pra pegar o meio Tem que ser o primeiro Ah eu to na frente Eu vou no azul Eu vou no azul Eu vou no azul Eu vou no azul Tá Tô indo no verde Ah mas tem um cara vindo pra cá Se meter na frente Ai uma laranja Ah a laranja me pegou ali Vem uma laranjada aqui com o suco de laranja Não Ah Sacaneou Porra a fruta me bateu e me jogou de volta Não consegui Nossa Tava lá no finalzinho Ah porra sacanagem Ah porra sacanagem gente Nossa o fruta me bateu e me jogou de volta Tava lá no finalzinho Tava lá no finalzinho Ah o cara foi lá lá Opa 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 Boa Eu não consegui não Nossa eu tava lá do lado do negócio Opa 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 Nossa Ó Paruca Agora é o seguinte Paruca ó Se sobrar eu Tu e mais um cara Eu vou segurar o cara e tu ganha velho Não tem essa Que que é isso gente? Seguro o cara e me suicida Passo falso É aquele de ficar andando até chegar embaixo Ah você sei que é Ó é esse daí Paruca Eu vou ficar marcando um cara Deixa ele fazer o caminho É Se sobrar eu e tu e mais um Eu vou segurar o cara Tu tem que ficar mais tempo em cima Fica pulando De um pro outro Ih já cai pro azul já Caraca Caraca Fudeu Batei um cara aqui Ai cai Vai Paruca vai Nossa cai pro azul lá em baixo Vou matar um cara aqui agora Vai 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 Caraca E O cara veio na minha direcão Fiz um caminho aqui Batei ele Batei não jure leir Para baixo não Ah vou matar esse aqui agora Aí Ah, caramba. Será que tem alguém em cima ainda? Faz a meiota, faz a meiota. Não sei. Não consigo ver. Só consigo ver aqui em cima. Tem uma visão geral. Ih, aquele morreu já. Ih, tá difícil. Ah, caí. Nossa, caí tudo agora. Não tem mais nada agora. Nossa. É o último, Paru. Saiu o cara postando corrida aqui, ó. Ih, o cara caiu. É eu e tu, Paru, que será? Não. Sei. Acho que é. Ah, então fechou. Paru que ganhou. Ah, paru que ganhou. Ah, é. Boa, boa. Foi boa, é. Ah, ia sair, porra. Cara, foi muito engraçado. Tinha um cara vindo na minha direção. Aí eu comecei a pegar todos os quadradinhos na frente dele, tá ligado? Ele ficou sem... Sem rumo. Sem opção. Então... teve um louco ali também que começou a vir atrás de mim é, já era, ele tentou pular não tinha mais quadrado é, esse ali é foda se tu fica atrás de alguém, tu se fode foda geralmente eles ficam pulando de um em um eles pulam, pulam daí que dá mais tempo até o negocinho cair eu tentei fazer isso, mas não tive a manhã só que tem que ter a sorte de ir lá embaixo ninguém fazia o buraco na hora que tu cair lá de baixo vai de novo vai direto ai ai, joguei massinha sozinho não me animo a jogar pronto sozinho Eu não me animo a jogar não É não Eu até joguei umas vezes Mas é massa jogar em equipe Dá risada Se você close your eyes Vai entrar umas coisas massa Agora no Game Pass O Deathloop tu já jogou Já zerei É legal o jogo Na verdade ele é bem simples No começo é difícil Mas depois de umas rodadas Uns giros Fica mais fácil Isso aí é diferente Ainda bem né Porque eu tava cansado se tivesse o mesmo de novo Nossa aí é chato Porque tem uma hélice Tem um caminho do meio que é o mais rápido Só que a hélice se mexe muito rápido Mas se tu acerta Tu chega bem rápido Eu vou pra agora ou nunca então Ó esse Eu não sei se eu É essa é a hélice Essa é a hélice Se tu acerta é ali A do outro A gente tira bem rápido Será que tem uma vantagem de tomar essa hélice Será que tem alguma vantagem de tomar essa hélice? Porra Porra Me atrapalharam pra caralho Ah Estou apanhando da hélice aqui Sem parar Nossa eu também Ou sem nem me levantar Passei Ah mas acho que eu não classe Tomei muita hélice na cara Mas se eu acertar essa aqui Acertei Vou no meio agora Eu vou no meio também Arriscar também Nossa tomei Nossa tomei Tomei também Nossa fui espancada Fui espancada pra esquerda Fui espancada pra esquerda Isso aqui Nossa Acho que eu consegui Acho que eu consegui Acho que eu consegui Tem poucos ali Uhuhuuu Cheguei Cheguei Vai ser o Warzone 2 Vai ser o Warzone Mobile Também O Mobile é ano que vem E o Warzone 2 é Ó o cara vai ficar Agora em novembro É novembro Juntos com o jogo Não é outubro O jogo é outubro Mas o Warzone é novembro Novembro O DMZ sai junto com o Warzone Ah não vai sair agora Sai junto com o Warzone 2 Eu pensei que ia sair junto Eu pensei que ia sair antes Do Modern Warzone Esse DMZ eles deveriam lançar Ah não vai ser de graça né Se vai sair junto com o Warzone Mas ele é do Warzone ou é do outro? Eu acho que tem de cara do outro O DMZ? Esse modo DMZ é do Warzone Do Call of Duty Team W2 Mas o próprio Warzone 2 É a mesma engine também É tudo Mas vai liberar o DMZ pro Warzone também? Ou não? É Disseram que vai lançar junto com o Warzone Então eu entendi que é De novo? É grátis É grátis junto com o Warzone também Esse modo DMZ é legal de jogar Porque é um esquema assim ó Tu entra num mapa Tem uma missão Com as pessoas Aí o teu esquema É fazer uma missão Pegar a arma Essas coisas assim E extrair Sai fora Não é aquele de circo assim É mais estático Mais estático aí É É No Tarkov tu morre Tem que cuidar do sangramento É Tem um negócio de sangramento Eu acredito que vai ser igual Será que vai ser igual O Tarkov é triste aquele de sangramento Tipo como um tiro É que tem que estancar o sangramento Antes de... Eu soltando umas bombas aqui Nossa Não tem um Tarkov aqui Paruco me solta Paruco Ah Ah caí Caralho Também caí É 27 Nossa Tome Tem um monte de gente aqui na frente Ah Ainda tem uma chance 15 19 E aí Perdeu Perdi Puta Paruco ach... Ah parouco não passou ainda Ficou perto Ficou perto Da ram da mente Ficou perto Ficou perto Ninguém passou? Eu passei Passei Ficou perto Tô lembrado desse não É igual o que a gente tava indo Só que é esses com espaço no meio É tu corre pela bordinha então ali ó Tentou correr pela bordinha Tem que achar Tem que ter o timing certinho pra pular de um pro outro Nossa Matei um negocinho ali Aquilo ali é aquele gel que deixa... Com a gravidade Com a gravidade Maior Pode pular Dá um pulão É Nossa já era feio Nossa pra mim é parecia que eu tava caindo ai Que que é isso aqui? Oh eu tô pulando da... Sai fora Nossa, olha só onde tem uns caras lá na frente É, tem uns malucos aí Eita Ventilador Por isso que o nome é Ventiladores de Gunners 19 Sai fora Ah, eu achei que eu ia ficar planando Ah, vai tomar bem Será que dá pra fazer alguma coisa, aproveitando isso aí? Pode pular e se jogar, pra ver se não funciona É, não ajuda muito É, já deu Doze? Doze, já tem um monte de gente lá na frente Isso é difícil Olha lá, tem um monte lá na frente Dezessete Tem dois já brincando lá Ah, ele só ia deixar mais lento e não ia fazer planar Fiasqueira, fiasqueira Fui bonito, foi bonito esse daí Não passei nem do segundo Opa, esqueci disso aí Uau, 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 uau Dá pra baixar o War Thunder War Thunder? War Thunder 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 Não, tão aqui? Tô Caiu Caiu, paruca Paruca caiu É que eu acho que na hora que sai ali Tem um negócio que tu aperta Que é pra sair tudo Ou então pode ser algum problema Ah não, o do É lobby, é lobby bugado É lobby bugado Não, eu ia dizer que era da Steam Mas tu tá na Steam também Não, esse é lobby bugado Igual o Apex Lembra o Apex? Também derrubava assim Os lobb tu voltava O lobby decaia Ou ficava travado Tu dava pra dar o walk E o jogo não Não iniciava Pegar o carregador O criador do jogo Diz que esses bonequinhos Se alimentam pelo pé Ué? O criador é mais louco que o bonequinho Perguntaram É como que os bonequinhos do Fall Guys Se alimentam Ah, eles comem pelo pé Esse aí é muito Aqui é o Olimpíadas de Costa Ah, esse é Porta Maluca Como que era o nome da prova? Porta Maluca? Eu sei, cara Eu sei que eu gostava Eu vi os caras Indo com a maior confiança Do mundo E dando pra cara na parte Uh, eu tô na última fila É bom que o cara pode esperar Os caras quebrarem Antigamente dava pra ver Qual que vai quebrar Colou Ué, acho que não dava pra ver Não duvido que não deve ter hack nesse jogo Ah, dava pra ver sim Ah, não, dá pra ver É da esquerda Ah, não Não é Parecia Parecia que tava mais claro Parecia que tava mais aberto Classifications Classifications Ih, tem um plano Wi-Fi Que porra é essa? Tem uma música do Carnibal Corpse Que é bem parecida com essa Que tá cantando aí do jogo Do jogo Eu tenho a lá De Solution E a Só que a do Carnibal Corpse É de Devorador Sim Ah Desfio de carnaval Vai ser bem legal Ó, esse eu nunca joguei Eu ficava só carregando A caveira Pra ficar ouvindo a música Eu achei muito massa a ideia De tu ter que fazer uma sequência Pra ativar o vocal, né? Sim, é Até a 16 vezes Eu ficava 52, 53% Do tempo Com 16 minutos É, eu acho que eu consegui O máximo Ah, tá aí A sequência que eu consegui Foi esse porquê O máximo Eu terminei o jogo Não contando Tava contando Quanto Será que os dois Vai pro mesmo lugar? Nossa, eu acho que quem foi lá em cima Deu uma adiantada Boa Sei lá Porque ele é nada É, eu tô aqui embaixo Não sei o que tá acontecendo Não sei, eu tô aqui em cima Mas não sei Não tem muita diferença Caralho Tem uma metralhadora Meu Deus, o que aconteceu? Tô entendendo nada Que jogo Confusão Eu já tava indo Eu tava indo pra um lado Mas era pra trás Foi pra trás Voltei pra frente Agora não entendi nada Ah, dá pra segurar Eu fiz uma cagada Agora Vou até clipar Depois eu vou comprar Não acreditar Que eu fiz Tava no meio Daquela gosma Oh, cheguei Tava no meio De uma gosma E o balancinho Vindo E eu consegui agarrar Essa eu nem entendi nada Caralho Isso aqui é muito foda Essa hora aí Que tu tá aí Eu tava indo pra um lado E já era pro outro Eu já tinha investido Putz, caindo Aí, pegou Dá um impulso É pela direita Eu acho Dá pra ir pro ali Dá pra ir pro meio Oh, foi isso aí Que eu fiz Consegui agarrar bem Na hora Tá chegando Eu acho que tem mais um desafio só Posso agarrar ali Eu tentei Não deu Uh, 28, 29 O que que foi? Passou, porunga? Passei Caralho Se eu conseguir agarrar ali Eu jogava lá dentro Qual a primeira vez Que eu chego em primeiro? Passou em primeiro? Na conquista Aham Caralho Primeira vez Em todas as vezes que eu joguei Eu achei que já tinha Chegado em primeiro Ah, esse aí é Ah, eu não entendi isso ainda Tu tem que ficar onde está O símbolo da fruta É isso? Aí mostrar ali, por exemplo Onde está Tipo, ó Laranja Aí você tudo nos laranja Ah, entendi É, da outra vez Eu acho que eu fiz isso E não sei Deu Ou é porque eu não entendi Qual que era a fruta É que talvez Tu viu uma fruta que era laranja Mas era o pêssego Tem o pêssego, eu acho também Era parecido Que é parecido Tá na minha Parafuso? Parafuso, bota Parafuso Tá, vou ficar aqui Porque tem uma bota do lado Aqui, ó Vejo eu tô Se não mudou Se não mudou Eu tô certo Tô Ih, caiu Ih, parou Caiu Tem que ver o que Tem que ver o que Tá no chão Agora ele tem que ver o que Oh, se for estrela Fudando Não sei onde tem Ih, caralho Aqui, aqui, onde eu tô? Aqui, onde eu tô? Aqui, onde eu tô? Não sei onde é que eu tô? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí Boa, boa, boa Eu não tinha visto nenhuma estrela Caralho, que porra é essa daqui? Ai, caralho, para de empurrar, ô filha da puta Ixi, eu não consegui ver nada Bota, tem um olho, sei lá que porra Foguete aqui, foguete aqui Nossa, saiu todo mundo aqui Não tem foguete aqui Não tem Caralho, não tinha foguete ali Não sei, não vi Eu só vi um foguete no meu lado O cara tá me empurrando Não, eu vi Eu vi a galera toda saindo Como assim? Passei, eu passei Consegui passar Ah, eu consegui passar Vamos ver qual que é o próximo É, tá uma banha Deixaram sozinho lá, sem foguete Foguete não tem ré Tô pensando, esses caras tão me abandonando aqui, ó Se estrouxa Fique debaixo dos holofotes para móveis para ganhar pontos Ai, meu Deus Como é assim ficar? Ficar embaixo do holofote Ô, Paruquim, essa placa que tu conseguiu Ela é a EVGA, não, né? Fala a saída ali Não, não, é a marca Tipo, a outra era a ASUS Essa era o que? O que é o holofote? Onde tem o holofote, gente? Ah, aquele negócio do meio, o holofote É ASUS É ASUS, sabe? É A EVGA, não vai mais fazer placa Ah, é Ufa aí, ganhou da NOS Pô, o que é que tá acontecendo aí? Ficar embaixo da luz Ai, aqui fica fora esse pé Ah, 100% Nossa, pera Tem que dar a volta, tem que dar a volta Ó, tem ele para a esquerda Caralho, me fudir, me fudir, me fudir Sai da frente, caralho, sai da frente, porra Agora, velho Aê, aê, garoto Se fudeira O que? Você viajando aí? Desistiu Show, show, show Desistiu Oi, tá com 90 Desistiu Desistiu, ele foi para o outro lado Nada a ver Desistiu Agora, acho que é a final, né? Eu acho que é Não, 17 Ah, não é Ou é a final de corrida, né? Bota uma corrida final ainda Tem um Arkano ali Tem um Arkano ali O 007 vai sair no Game Pass, viu? Qual o 007? O Odenai? É Eu não joguei porque era bem pouquinho Joguei bem pouquinho esse jogo Era horrível A mira era horrível É, disseram que é um remaster Nossa, a mira era horrível Olha, tem um caçador ali na frente Um caçador ali, tá vendo? Sim E um Arkano Qual que é isso mesmo? Ah, o das potinhas, né? Da binance, plaquinha Esse é difícil, hein? Já li, eu não tive a pista ainda É que eles botam umas coisas para pular junto Caraca, esse eu não tinha visto É, mudou Cai Puta, bati com a carinha no negócio Uhum Olha o dapo aí, eu gosto Dava, dava, mas ele estava em cima Então eu tinha que continuar em cima Sim Vou sair aqui Não consigo sair Ah, deu Lá lá embaixo Cara, deu ruim Nossa, ia dar bom essa linha Mas deu ruim Ih, o Thiago saiu Ah, então eu saí na hora errar Botei para sair no vermelhinho Tá, vermelho para mim Uh, 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 uh Deixa eu ver se eu consigo entrar direto Não Chamo vocês ou alguém me chama? Peraí Isso show personalizado não funciona? E aí, passou Não deu Ele caiu nessa última vez Como é que eu vou chamar aqui? Deixa eu ver Bicho, como é que eu chamo? Aqui Chamei O lugar de roupa Não vai ser mais nenhum joguinho co-op Não, parou que eu não Desse do Gamepad ali Outubro Outubro é o Aquele Single player Caralho, meu O que aconteceu? Minha internet está horrível Ih, minha internet caiu Vai Ih, caiu Não caiu É, ela está bem ruim Está voltando Eu estou invisível No lobby Pronto É, pronto Agora saiu Pronto É, mas eu estou invisível No lobby Foi? Para ti? Foi, mas eu estou invisível No lobby Loucura 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 Acho que eu vou jogar um Acho que eu vou baixar o Zula também Lembro de vocês jogaram o Zula? Não Aquele FPS brasileiro É grátis? É grátis? Isso é uma Zula Eles tem Bera Royale também Dá uma brincada Se eu baixo Eu testei dois jogos Que estão Saí, mas não tem Multiplayer funcionando direito Não tinha ninguém jogando O outro Não tinha Multiplayer aberto E aquele Lost Light do celular Que é como se fosse o O Tarkov do celular Joguei Legalzinho Mas não tem Tem só bot também Mas tem player junto, né? É mais bot, mas sim Ah, eu peguei Acho que um player só Tem um player que deu um Tiroteio legal É legalzinho também Por isso aí Esse Rainbow Six Esse Rainbow Six Mobile Podia sair Na Tencent Cai Cai também Cai que nem uma banana podre No jogo Nas portas Tem que ir no fluxo Sim Tem que ficar Tentar empurrado Não vai Tô indo Cego Nossa, tomei Caralha, eu ia ficar em primeiro Bater o negócio Não consegui ficar em primeiro Fiquei em primeiro Fiquei em primeiro Uma boa parte É Caralha, a hora que você tava Na subidinha Eu tava em primeiro No finalzinho O negócio me bateu Perdi a primeira coluna No início ali eu caí Caralha, caiu muito Caralha, eu fui Perdeu muita gente É porque começou com menos já Começou com 40 e pouco Caralha, perdeu bastante 29 Nossa, esse aí não Ah não Clube do salto Ah já é esse Esse é massa Você quer o outro Eu gosto de assistir Porque eu sempre Mas é massa De ver o desespero Quando O cara tá numa situação Que vai os dois iguais Junto os dois Não, esse aí é foda Dá pra ficar fora É, o cara tem que adiantar Pra não correr o risco De juntar os dois É, tem que ficar Bem esperto nisso E cuidar Que sacana Que você te segura Ó, já vou pular aqui Ó, tem um agarrado já ali ó Caiu Lembra aquele do ventilador E vai, ele ainda vai criar Vai criar mais um Ih, fodeu pra mim Não, tá fodeu Quase Eu vou ficar perto de um negócio Tá pular pro lado Aqui Nossa, me arrastei Ixi, parece que foi Foi, paru Não, não vi um negócio Não, tá ali Agora Agora Cascou Ah, tu foi a última Caiu, então Eu só fui pular Eu fui pular É, é Você tá arrastado Cadê o paru Que eu fui procurar Passou ele lá É o final, será? É aquele do Nossa Esse é muito ruim Gente Muito ruim Que nem que uma menina Fala Muito ruim Muito ruim Cara, vem pra mim Ah não, acho que a última vez Esse aqui eu consegui Caralho, tem fruta também Nossa, olha aí Ai, me derrubaram Puta, caralho Olha, já tem três lá em cima Ai, filha da puta Ai, o mei não dá Tá muito disputado Nossa, tem um Ah, eu sabia Esses negócios rosa Ele dá um impulso Pra frente Você sabia disso? Não Aqui, olha só Aí Não dá nem pra você Esses negócios rosa Essas pirâmides Ela dá impulso pra frente Ah, é Pula nela Ela te joga pra frente Ai, me solta Cheguei, cheguei, cheguei Terceiro Nossa Olha o rastelkan Olha o toco Tem que esperar Ai Não, não, não Nossa, caiu Olha, tem mais um chegando Pior que as frutas Cionam o negócio Cionam o cilindro Aham Eu sei que nunca passei Nessa primeira parte Ah é Foda Essa primeira parte Corre, Thiago Não pula não Não vai correr Não vai pelo meio não Entra pelo canto Tchim Tem dois Vai lá, Paruca Vai, Paruca O Paruca Lá em cima Ó, o Paruca chegou Ixi Toma ele Mais uma Tem alguém chegando Tem alguém chegando Não, e pior é que eu não tinha me ligado Que no cantinho ali Andando era fácil Eu tava pulando É, pro andando é melhor do que pulando Que é pulando Se a fruta te bate Já te joga longe Agora é o último Agora é o último Qual será o último Anéis frenético Esse é o que eu tava jogando agora Só que é com mais coisa Pule entre os anéis Os ativos para evitar a lama que sobe Pule entre os anéis Tem que ir pro lado de um pro outro Quando eu vejo o outro Sim Nossa, fodeu Sou horrível nessas coisas Não vai muito pra trás, hein, Parox Acho que agora tu vai ter que ir pro outro lado Dá o impulso e vai Fodeu Agora é pro outro lado Fodeu, eu fiquei preso Ah, caramba Achei que dava pra pular na urbana Era maior o urbano Não, até dava Mas é que eu achei que tá mais em cima Caralho, não sabia que vinha parede também Se soubesse, eu não tinha ficado aqui Ah, eu acho que pra pular ali Tinha pra aproveitar esse negocinho ali Do meio ali É Daí dava fácil E ó, o outro ali já morreu Vai dar esse cara aqui Ganhou um maluquinho de capacete de skate Ah, eu não sabia que ia vir parede Se eu soubesse que ia vir parede Eu não tinha ficado ali É, eu acho que o negócio da lama que falou Acho que era isso ali Ih, bugou de novo Ih, o meu bugou Ah, bugou É, o teu tá como se estivesse assistindo O meu bugou Nem funciona o jogo mais Fechar o jogo Agora saiu Ah, acho que eu vou ler outro joguito hoje Ainda Vou dar pra baixar amanhã Então a gente joga o War Thunder Ah, eu botei pra baixar aqui Tá em 15% É que enquanto tiver jogo aberto De baixar rápido Devagar Eu vou pro outro jogo